Se daqui a algum dia sentarmos novamente, frente a frente, como costumo fazer, chegarmos a uma outra conclusão, bom, aí nós vamos fazer, tá? Eu, isso vale para todos, e o meu comportamento em relação a eles, sempre privilegia a equipe. Eu acho que o treinador tem que tirar o melhor daquilo que ele tem, eu estou tentando fazer isso desde que aqui cheguei, estabelecer parâmetros para eles, onde devemos estar, quando não estamos, onde temos que chegar, e para chegar, o que temos que fazer, né? Então, esse é o papel do treinador, do comandante, e é isso que vai valer para todo mundo. Então, esse é o papel do treinador, do treinador, do treinador, do treinador, do treinador, do treinador. Então, esse é o papel do treinador, do treinador, do treinador,